Eu espero presença no ecossistema, aprendizado para os nossos investidores e retorno e crescimento para os nossos empreendedores e investidores. Eu espero que a gente continue crescendo o número de startups que a gente traz para o ecossistema de investimento. Espero que a gente aumente o número de associados, que siga com o engajamento maravilhoso que a gente tem. Então, eu espero que a gente consiga ter mais analisimentos entre nós, que a gente consiga se encontrar um pouco mais emenda presencial, mas que também a gente consiga tomar essa possibilidade de estar se encontrando mais vezes com uma expansão entre nós e que a gente possa fazer e tomar um negócio para o gado, para os investidores, para eles. Eu espero um crescimento muito significativo e que a gente possa ajudar ao máximo que consiga os empreendedores a trabalhar na jornada desse, participando, incentivando, mentorando, e sendo presente. Acho que isso será a coisa mais importante que a gente pode fazer hoje para o empresariado e para o empreendedorismo brasileiro. Espero um ano cada vez melhor, mais 10 investimentos, 5 saídas e muito, muito sucesso. Tchau! 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 Tchau!